Como vocês estão? Vamos agora a mais uma aula, né? Pronomes oblíquos parte 2, né? Na aula anterior vimos os pronomes oblíquos, né? O emprego e os pronomes demonstrativos. Então hoje nós vamos ver mais alguns exemplos para poder fixar o conteúdo, ok? Vamos aqui a mais um Então, pessoal, agora aqui mais um exemplo, né? De pronomes oblíquos que são empregados como objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Então, em todo caso, eu tenho que saber empregar esses pronomes, tá? Igual quando eu tenho assim, vou pegar a bolsa, vou pegar lá. Então tem gente que fala assim, ah, vou pegar ela. Não é isso. A língua portuguesa não admite, né? Vou pegar ela. Vou pegar a camisa. Vou pegar lá. Vou pegar o carro. Vou pegar a lô. Então, lá, lô. Pronomes oblíquos. Então, eu tenho que saber empregar. Então, vou pegar o quê? Vou pegar a bolsa. Então, quando eu faço a pergunta ou o quê? Objeto indireto. Vou com quem? Ou vou dar alguma coisa a alguém. Então, quando eu falo a quem? Objeto indireto. Complemento nominal vai completar o sentido do nome. Mas não é para vocês, tá? Ficarem achando que eu vou cobrar isso na prova. Não. É só que eu estou frisando outros empregos, né? Que eu posso enfatizar dos pronomes oblíquos. Que eu já dei como exemplo. Vou pegar a bolsa. Vou pegar lá. Né? Vou pegar o livro. Vou pegar a lô. Tá? Então, tem que memorizar e não pode. Os pronomes, eles vêm para poder dar mais embelezamento ao texto de vocês. Ok? Para o texto não ficar pobre. Porque você vai falar assim, ah, vou pegar a bolsa. Aí daqui a pouco, ah, minha mãe me deu a bolsa. Aí daqui a pouco, de novo, eu peguei a bolsa que estava no chão. Então, toda vez que vocês ficam repetindo a mesma palavra, o texto se torna fraco, redundante e uma linguagem pobre. Ok? Então, vamos a mais um exemplo aqui. Eu tenho aqui o uso dos pronomes oblíquos átomos, né? Os pronomes metenôs, vôs e ser são empregados como objeto direto, como já foi dito, né? Aqui. Os pronomes o a, ois a, ois e as são empregados como objeto direto. Exemplo. Vou, fechou a e saiu. Fechou o quê? Algo. Então, quando eu faço a pergunta o quê? Fechei algo. Então, o quê? Objeto direto. Isso eu estou só mostrando que eles vão funcionar assim. Por quê? Porque mais adiante, como eu já falei, vocês vão ver tudo isso. Então, você já tem que já estar sabendo que os pronomes oblíquos, eles vão ter um outro tipo de função na sintaxe. Coisas que vocês irão ver mais adiante. Ué, mas por que a professora está passando agora? É necessário. Tudo é necessário, ok? Como também é necessário, vocês terem o cuidado de fazer algumas anotações. Tá? Então, aqui, os pronomes lê e lês são empregados como objetos indiretos. Sempre. Lê e lês. Anotem, porque mais adiante vocês vão precisar. Então, os pronomes lê e lês, né? Devolverei se estas coisas pertencer, pertencerem lês. Então, pertencer a alguém. Então, quando eu uso a alguém, objeto indireto. Então, pertencerem lês. O lês sempre objeto indireto. Vamos aqui a mais um exemplo. Aqui, como eu já falei, muitos doces fazem mal a mim. Fazem mal. Fazem verbo e nome depois. Não precisa memorizar o comprimento nominal. É só apenas para observar. O mim aqui funcionou como comprimento nominal. Devido a eu ter aqui um verbo e um nome. Aqui, como objeto indireto, que eu já falei, o segredo para ti. Para ou a quem ou para quem. Objeto indireto. É só memorizar. Então, assim, eu tenho outros exemplos aqui. Também que são objeto direto e indireto. É agente da passiva e adjunto adverbial. Então, quando eu falo, os biscoitos foram feitos por ela. Toda vez que estiver por ela, pela mãe, por ela. Só que não é pela mãe. Então, aqui eu tenho o pronome. Então, toda vez que vem pronome, eu tenho que ter cuidado. Então, por ela ou por mim. Ou por ti. Então, por ti ou ti, a gente dá passiva. Ok? Fará os trabalhos conosco. Conosco é uma dúvida adverbial de quê? Que tipo de adjunto é? Pesquisem lá e falam com a tia Ana. Tá bom? Vamos lá agora a mais um exemplo. Agora eu tenho aqui uma imagem. Eu odeio estes pneus. O pneu, eu adoro esses pneus. Por que que eu empreguei aí esses ou estes? Que tipo de pronome é esse daí? É pronome eu brinco ou é pronome demonstrativo? Eu acho que é pronome demonstrativo, né, pessoal? Aí o pneu está bem próximo, né? A senhora ali que está falando. E ali tem o mosquito que ele está falando. Eu adoro esses pneus. Então, quem é que está próximo? Quem é que está longe? Ou se está tudo igual? Me respondam lá na hora da nossa aula, ok? Vamos a mais um exemplo aqui. Que é mais uma imagem. Vamos massacrá-los. Vamos arrasar eles. Vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome. Porque ele falou assim. Vamos massacrá-los. Vamos. Aí o outro fala. Vamos arrasar eles. Não é arrasar eles. É arrasá-los. Entendeu? Então, toda vez que você ficar repetindo a mesma coisa, o seu texto vai se tornar pobre. Então, vamos arrasá-los. Vamos pegar lá. Vamos pegar a bolsa. Vamos pegar lá. Vamos pegar a bicicleta. Vamos pegar lá. Vou pegar a blusa. Vou pegar lá. Vou pegar o ventilador. Ó, ventilador. Vou pegar lo. Ok? Então, antes de mais nada, temos que acertar o pronome, ok? Qualquer coisa, façam as devidas perguntas lá na aula, na plataforma. E, Tia Ana agradece a mais um vídeo, né? Pronomes obrigos. Eu coloquei pronomes obrigos, mas eu também mostrei o demonstrativo. Que é uma atividade que vocês vão fazer. Já? Na imagem anterior. Vocês vão classificar, vão indicar o pronome demonstrativo. e vão dizer se ele está próximo ou não. De quem fala, ok? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.